Só após 30 dias do veto entrar no Congresso Nacional é que ele poderá ser votado. Como nós poderemos incluir na pauta um veto que foi publicado hoje? O presidente do Congresso, seja Renan ou seja quem quer que seja amanhã, tem que cumprir o regimento dizendo que você tem que publicar o veto, tem que publicar as matérias que vão ser objeto da apreciação de veto 48 horas antes. Por lei, o financiamento empresarial de campanha já está declarado inconstitucional pelo Supremo.